Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor pela sua preciosa vida! Que Deus te abençoe farta e poderosamente nessa oração da noite! Deus é fiel! Deus é maravilhoso e extraordinário! Ele marcou o encontro contigo nessa hora! Deus vai te levantar! Deus vai te arrancar dessa situação! Tem milagre de Deus pra sua vida nessa oração! Porque tá escrito que Pedro e João foram na hora nona orar no templo! Eles foram fazer orações ao Senhor no templo! Eu entendo uma coisa! Você não caiu de paraquedas! Não é obra do acaso! Eu não acredito em coincidência, mas em cristoincidência na vontade do Senhor! O Senhor, dentro de milhares de pessoas e milhares e centenas de milhares, Ele escolheu você! Pra você participar dessa corrente de fé, dessa oração da meia-noite! Porque Ele vai mudar a tua história! Tem um toque! Tem mistério! Tem o sobrenatural de Deus na tua vida hoje! Creia! A Bíblia diz que todos os dias levavam um paralítico! E ele ficava na porta formosa, na porta do templo! Ele ficava ali a pedir esmolas! Então, Pedro e João estão se dirigindo ao templo pra orar, pra falar com Deus! Quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor pra buscar a sua face, milagres extraordinários, transcendentais acontecem! E hoje não vai ser diferente! Hoje Deus vai entrar com providência! Deus vai te arrancar dessa situação! Deus vai te levantar! Você vai voltar a andar! Você vai saltar! Na presença do Senhor! Na presença dos seus inimigos! Você vai testemunhar o favor, o toque, o milagre de Deus na tua vida! E aqueles que viraram as costas vão ter que reconhecer que o poder de Deus é contigo! E aquele que te prometeu, ele fez! Porque ele faz! Porque ele faz todas as coisas! Tá escrito dele, por ele, para ele, são todas as coisas glórias! Pois a ele! A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele! A Bíblia diz que ele olhou para Pedro e para João para pedir esmola! E pediu esmola para eles! E Pedro fitando os olhos nele! Ele pensou que ia receber alguma coisa e Pedro disse para ele! Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou! Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda! E Pedro, estendendo a mão, levantou ele! A Bíblia diz que os seus pés e tornozelo foram se firmando e logo ele saltou e entrou no templo adorando e todos reconheceram que era o coxo paralítico que ficava na porta formosa! Sabe essas pessoas que estão vendo a sua dificuldade, mas não te ajudam? Sabe essas pessoas que podem estender a mão, que podem te socorrer, mas te dão migalhas, te dão esmola? Fica triste não! Eu estou tomado pelo Senhor, estou todo arrepiado aqui! Não fica preocupado não, porque hoje o resgate chegou na sua vida! Eu vou usar da autoridade que me foi dada e confiada! Da unção e da virtude do Espírito Santo de Deus pelo poder do nome de Jesus que estava na vida de Pedro! Eu quero estender a minha mão para abençoar a sua vida! Porque as pessoas só podem dar aquilo que elas têm! Entenda! Tem gente que te critica, tem gente que fala mal de você, tem gente que faz fofoca com o seu nome, tem gente que espera você sair para meter a ripa! Para falar tudo de ruim, de negativo da sua vida! Tem gente que se faz de amigo só para colher informação! Quando você vira as costas, o comentário da mesa é você, minha amada! É você, meu irmão! Sabe? Tem gente que poderia estar te ajudando! Outras que até te ajudaram, mas jogam na tua cara! É uma intimidação! É uma coisa maquiavélica, nojenta, triste! E você se decepciona, você fica triste, amargurada! Porque você ama tanto essa pessoa! Mas o Deus da restituição, o Deus que tudo vê e que tudo sabe, o Deus que sabe que você está nessa situação há muito tempo, Ele tem um olhado para a sua vida! Ei, eu não acredito em coincidência nem obra do acaso, eu acredito em cristoincidência! Deus tem propósito em tudo, ninguém entra na vida dos outros por acaso, você não caiu de paraquedas nesse canal! Deus tem um tempo de vitória para a sua vida! E por isso você não pode ficar sem se inscrever nesse canal! É de graça, não custa nada! Clica com toda a fé nesse botãozinho vermelho e inscrever-se! Clica também no sininho de notificação em todas! Deixe o seu gostei, o seu like! Faça o seu pedido de oração lá nos comentários! E vamos juntos agora ligar a nossa fé! Eu quero orar com você, junto contigo, para te abençoar! Para que o nome do Senhor seja louvado, adorado e engrandecido através do seu milagre! Assim como Deus, eu quero ver o seu milagre! Eu quero ver o seu testemunho! Porque eu sei, é muito ruim ser carregado! É muito ruim ser criticado! Ser humilhado! Ser motivo de vergonha na família! Sabe? Seu alvo! Parece que aquela panelinha não tem mais assunto! O assunto é você! Você virou a comédia! Mas a mão de Deus vai se levantar nessa meia-noite! E você vai saltar! Você vai pular! Você vai dar a volta por cima! Porque Deus, Deus ainda tem os seus profetas para estender a mão! Para socorrer o aflito, o necessitado, o angustiado, o amargurado! Porque Jesus veio para os simples! Jesus não veio para os sãos! Porque os sãos não precisam de médico! Jesus veio para você! Jesus veio para mim! Ele conhece o seu coração! Ele sabe que queima, que arde! Que a chama, o desejo de vencer, de conquistar é muito grande! Ele sabe que você quer andar! Ele sabe que você quer edificar! Que você quer construir! Que você quer driblar essa situação! Que você quer sair do fundo do poço, mas que sozinho você não consegue! Você não consegue abandonar esse vício sozinho! Você não consegue restaurar o seu casamento! Você não consegue disciplinar e educar o seu filho! Está difícil! Eu sei, não é fácil, não! Quem disse que é fácil? A luta pela vida nem sempre é vantajosa! Não é nem para os fortes, nem para os espertos! Mas quem determina vê a vitória! Quem crê vê a vitória! Quem acredita no Senhor! O milagre chega! Cedo ou tarde! Deus sabe o tempo e a hora, o momento de agir! E assim como Pedro e João estavam passando pela porta formosa! Deus me levanta nesse canal, nessa hora! Para te alcançar! Para te dizer! Eu te amo, meu filho! Eu te amo, minha filha! E eu vou te abençoar! E eu vou te abençoar! Um milagre vai acontecer! Creia tão somente nessa hora! Estenda sua mão com a minha! O que eu tenho, eu te dou! Em nome de Jesus Cristo Nazareno! Levanta e anda! Aonde você não podia andar! Você vai saltar! Você vai cantar o hino da vitória! Eu profetizo! Na autoridade que foi me dada! Pela virtude do Espírito Santo! Pelo poder que há no nome de Jesus! Eu declaro! Anda! Levanta e anda! Estenda tua mão comigo! Creia! 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 Toma posse dessa palavra! Eu profetizo o milagre de Deus em todas as áreas da sua vida! Aonde você não podia andar! Aonde você era coxo! Aonde tinha uma deficiência, um mal, um problema, um entrave, uma pedra! É arrancado agora! Esse mal sai agora em nome do Senhor Jesus! No glorioso nome de Jesus! Eu ligo nessa terra a minha fé com a tua! Está determinada a tua vitória! Você vai andar! Você vai saltar! Você vai dar a volta por cima! Você vai testemunhar! E todos vão reconhecer a bênção de Deus na sua vida! Em nome de Jesus! Recebe! E coloca nos comentários! Pastor! Eu recebo! Eu vou andar! Eu vou saltar! Eu vou pular igual pipoca adorando a Deus! Eu vou dar o meu testemunho! E todos verão a glória de Deus! Se você crer, diga amém! Graças a Deus! Seja abençoado em nome de Jesus! Pegue esse vídeo! Compartilhe com todos os seus contatos! Graças e paz! Eu vou continuar! Submarinal! ComprisosÅ! Comprisos! Comprisos! Obrigado.